Oh, Big Head on 3 Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My beloved... Zeca, acorda, Zeca, acorda Que isso? Ei, rapaz, acorda aí, acorda aí, velho Ai, que isso, rapaz? Que susto foi? Acorda aí, maluco Ai, que isso, rapaz? Que susto aí, velho, tava sonhando com quem, enfim Ai, caraca, bicho, tava sonhando que eu tava lá na casa da avó ainda Aí, ó, tem coisa hoje pra gente fazer, viu, Zeca? Levanta... Ixi, alguém arrastou alguma coisa na sala Ó, entra logo aí no banheiro aí Escova logo o teu dente, toma um banhezinho, entendeu? E vamos logo descer ali que vou te esperar ali embaixo, ali na sala, viu? Tá, tá, peraí Nossa, eu já acordei, foi cedo, rapaz Vou dar uma mijadinha aqui, peraí Deixa eu descer lá embaixo já Será que os moleques já tão lá? Vou descer aqui Conheço ninguém ainda Ixi Não, eu tô suave aqui, tá ligado, bebê? Não... E aí, mano? Beleza, gelado, ó E aí, mano? E aí Esse aqui é o TG, ó aí, ó Esse é o TG? Não, 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 não Mano, de manhã cedo é o TG, tu já tá tomando uma servazinha, tá doido? Ah, rapaz Cê é louco? Eu tô no normal bed, mano Por quê, mano? Ó, tu já conhece a casa já, ô, Zeca? Já deu uma olhadinha na casa? Olha, ainda não Ele é o quê? Ele é amigo seu Meu primo, é meu primo E aí, mano? Prazer, Zeca? E aí, mano? Beleza? Como é teu nome, mano? Leve ele na academia ali, ó, leva ele na academia ali, TG É, tranquilo Ih, rapaz Isso aqui é o RD, mano Ô, RD Opa, e aí? Opa E aí, esse daí não, hein? Eu tô jogando futebol, TG É, tô jogando futebol aqui, TG Ah, tô vendo? Tô botando cabeça aí na... Aí, ó, RD Isso aqui é meu primo, é o Zeca E aí, é, RD, beleza, mano? E aí, mano? Tem gente aqui do lado, mano Ele chegou, ele chegou ontem Ô, mano, o cara que tá construindo aí do lado tá foda, hein, velho É, eu percebi mesmo Ô, Zeca, ô, 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 Zeca, te liga Isso aqui é o RD, mano Isso aqui é o... Ele é o primo do TJ, saca? Aham Então assim, ó Eita! Só avisar, viu, RD? Só avisar aí que o Zeca vai ficar passando um tempinho com nós aí, entendeu? Chegou recentemente do interior, entendeu? Então... Poxa, o que que ele tá rindo aí, RD? Ô, ô, Mareca Eu te falei que era pra dar um jeito dessas roupas aí, viu? Ah, mano Ô, mano, você tá agente da nova aí, é? Ó, essa roupa aqui é do tio, pô É de quê? Do nosso tio Ixi, mano Aí, ô, TG Vai ficar usando a roupa do cara aí agora sim? Ué, não tinha roupa, cara Divino do jeito que deu Caralho, tá muito... Ih, ele tá muito fraco, mano Peraí, eu não tô conseguindo O cara caiu aqui, hein Aí, outra gente, deixa eu te falar Aquela loja de roupa lá, mano Deixa eu te falar, tu sabe onde é que fica lá? Aquela loja de roupa? Que eu quero ir lá dar uma volta com o meu primo pra comprar, mano A loja de roupa Meu centro, tchau Onde é que fica? Fica ali perto do centro, ali Tá ligado? Perto da praia Então foi o seguinte Tá de carro aí, Zeca A gente pode ir lá, mano Tu tá afim? Tô com o golzinho, mano Tá com o golzinho? Então vamos Vamos lá Eles vão também? Vão, vão também, ó Deixa eu te mostrar logo aqui, ó, Zeca Aqui, ó Fica aqui a sala de boliche de jogos, entendeu? Nossa, bem massa A gente brinca ali Tem um flipezinho Um negócio de basquete Fliperama Nossa, muito macio Aqui, ó Essa cadeira aqui, ó Quando a gente vai lá pra fora De vez em quando a gente pega essas cadeiras aqui Pra tomar banho de sol Quando vem muito convidado, entendeu? Aham Pô, tá bem massa, velho Olha, ó Academia, tu já conhece? Tu já conhece a academia? Ixi! Nossa, quebraram os vidros, mano Você quebrou aqui, Zeca Aqui, Zeca Aqui na esquerda É o que é de melhor na casa Liga aí Entra aí Eu, eu? Tá, vai entrar aí Essa porta aqui é dourada Caraca, mano Um cinema Assustou, né? Tá vendo aí? Caraca, um cinema, cara É, um cinema O retroprojetou aqui em cima, ó Projetou aqui Olha É cinema de um De um youtuber que eu assisto aí De uns dois irmãos otários Qual? Ah! Não sei o nome deles, não Só cito eles, tá ligado? Ah, eu também não sei o nome Mas eu acho que eu sei Segue aqui, ó Segue aqui Vamos aqui, ó Aí aqui tem a lareirazinha, entendeu? Quando tiver fazendo muito frio Pode encostar aí Ficar de boa Saca? Ali em cima Ali em cima ali Só tu precisa conhecer o quarto ali Nossa, entendeu? Ali de gente O resto ali De um corredor ali É o quarto da galera Entendi É uma coisa importante Também que eu quero te mostrar Cheguei aqui O que? Ah Isso aqui, ó Isso aqui é dispensa Exatamente Aqui A gente vai ter que fazer Toda semana a gente faz compra E a gente reveza A semana, dia de compra Aham Tem dia que vai ser eu Uma semana que vai ser eu Outro vai ser eu Tu, entendeu? Pode ser que chega Uma semana que vai ser tu Então, assim Não te esquece Tá? Aqui é dispensa Tu tem que colocar tudo aqui certinho Às vezes a gente faz uma lista Do que as pessoas estão querendo Entendeu? E é aquela coisa Cada semana Um compra Porque aí fica melhor, né? Pra economizar Vambora Gente Nossa, eu tô mesmo com só Rapaz, que isso Ah, essas bandas aqui Tem um quartinho ali E ali do outro lado ali Tem, deixa eu ver Que isso aqui É a lavanderia Olha, ó Te liga aqui, ó A lavanderia aqui, ó A lavanderia É roupa suja Pode trazer aqui Ixi, por falar Aqui tem essas roupas aqui Pra coisar também, ó Ixi Quando eu vou colocar uma olhadinha aqui É, toalha Tem tudo aqui, ó Aí é que eu posso vir aqui Colocar minhas roupas aqui, né? Pode, pode Ó, esse aqui é o bebedourozinho, viu? Se tiver com sedezinho aqui É só chegar Ah, que massa, velho Vem, moleque Vem com esse quarto aqui, velho Qual? O quê? Esse quarto aqui Diz quem que é? Mano, eu me esqueci de quem é, velho Deve ser de alguém, ontem Isso é bom tu se afastar aí, velho Será que é do Eric, mano? Sei não Ixi Ó, vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Saber nem que era que morava aqui Vamos subir aqui, o Eric Segue aí O Eric? Zeca, Zeca, sobe aí Sobe aí Cafundiu Nossa, essa escada é bonita, hein? Tem uma marreta lá fora De quem quer aquela marreta? Deixa você ter uma marreta lá, rapaz Aqui, ó, Zeca Deixa eu te falar Vamos, vamos Eu vou entrar aqui no meu carro aqui Entra aí também Que a gente vai sair do Jair Pra ir em direção à faculdade, beleza? A faculdade não, minto Pra comprar as roupas, tá bom? Tá, tá Entra aí, entra aí Nossa, é a primeira vez que eu vou andar aqui, hein? Vamos sair daqui, ó Cadê teu carro ali, ó Vai lá que eu pego aqui Pegar o teu carro lá Tá, peraí, vou lá Calma aí Vou pegar meu carro aqui Liga o Bluetooth, Zeca Tá ligado, tá ligado, hein? Já colocou um Bluetooth Aí, 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 o TG O RD vai lá, mano? Com a gente lá, né? Sei lá, a gente tá o RD, mano RD é bicho doido Do nada, ele some Do nada Ah, então eu vou meter o pé, então Vou meter o teu cachorro lá na academia Eita, cuidado aí, ô, Zeca Vai, vai, vai Tô só esperando Pode vir Eu tô aqui na frente de A Nossa, caralho, velho Onde está meu carro? Onde que será que inferno meu carro? Por quê? O que aconteceu com teu carro, doido? Sumiu Prestaram os dois carros mil Prestaram? Calma aí, calma aí, calma aí, moleque Não, vou mijar, não Vou mijar, não Tava só consertando aqui no nosso Bluetooth Vambora, cheguei, Zeca Bora Esse bicho é doido Nossa, gente Ô, Mareca Tu vai usar aqueles mil contos Que a gente ganha naquela corrida, né? Pois é Os mil contos a gente vai investir agora em ti Entendeu? A gente vai Vai pegar Vai 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 dar uma modificada em você Se pá, eu acho bom até tu cortar Mudar teu corte de cabelo, viu, Zeca Ah Você vai colocar um platinado Ou um roxo Não, um roxo Um roxo Um roxo Barney Um roxo Barney, sabe? O roxo Barney Roxo Barney Ah, tô ligado, Barney, Barney Tá ligado, tô ligado Ah, mano, não sei não Eu vou se pintar um platinado, mano Aquele corte de pinchar, tá ligado? Nossa, o maluco é doido mesmo Ó, o solzinho de manhã É, aqui na frente, ó Só desse aqui, ó Só desse aqui Bem, bem, bem É, peraí Ah, é, beleza Meu, isso aqui é coisa da cidade Eu vou estacionar logo Oi, eu vou... Ai Eu vou no banheiro aqui, já volto, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ô, maureca, maureca Vamos passar aqui nessa loja de tatuagem aqui Só pra ver Só pra ver essas tatuas aqui, mano Calma aí Tu quer passar onde? Nessa loja de tatuagem aqui, ó Só olha só que massa Essas tatuagens Acho que eu vou fazer uma, hein, mano Que que tu acha? E aí, rapaz Eu acho bom pensar um pouco, né Acho que ainda tá aceito fazer tatuagem, velho Você acha? Vamos primeiro dar uma olhadinha Vamos primeiro dar uma olhadinha nas roupas lá, velho Não é melhor não, cara De dar uma olhadinha nessas roupas? Vamos, vamos Pô, não tem ninguém nessa loja Cara, deve estar lá dentro Mas olha essa tatuagem aqui Olha aí que eu tô no banheiro Ixi, o cara tá no banheiro Olha essa tatuagem aqui Depois a gente volta, moço Cheguei, cheguei Cheguei Tá de barra? Oxi, oxi, oxi Tranquilo Ih, cara Aí, ó Tá aqui E aí, parceiro, beleza? Sim, quer E aí, beleza? Vocês querem... Quem que vai fazer tatuagem aqui? Ou quê? Não, não Só tava dando uma olhada mesmo Quanto que é a tatuagem aqui já Pra eu já ficar espete já no... Tatuagem agora Essa aqui do palácio Chora agora E depois Tô sendo por 150 Mas eu tô sem dinheiro Eu tenho aqui Primeiro Eu esqueci de te falar Peraí, rapidão, tio Esqueci de te falar Uma hora que depois Você vai ter que me levar Lá na casa do meu pai Eu não posso aparecer Que esse gol lá, não Beleza? Atender ele Deixa eu sair Deixa eu ir Ei, que isso? Cara, tá pelado Vamos sair daqui, mano Cara, tá pelado Caraca, bicho Cara, tá doido, rapaz Cara, tá pelado lá, mano Que isso? Será que o TG já tá aqui dentro, já? Deixa eu ver Rapaz, eu acho que deve tá Olha só Cada roupa bonita, rapaz Olha, eu tenho que fazer Essa compra aqui Faz o seguinte Ô, TG Tu tá aí no provador, TG? Tô aqui Ih, ô, ô, ô Zé, faz o seguinte Vai lá no provador Que eu acho que o TG Deve tá com alguma roupa Prova de lá pra ti Oi, bom dia Boa tarde, boa noite Ah, olha que tem um cara aqui Peraí E, opa, tudo bom, senhor? Ah, rapaz E aí, rapaz Beleza Tu que me vendeu Foi, foi, de novo Foi, rapaz Isso Uma vez eu comprei Curtiu Comprei no Natal Ano Novo Fode, Natal Do Ano Novo Pô, aqui a loja é maneira, viu, Zeca Aqui é de responsa a loja Aquela porra Aquela porra Aquela roupa Tava toda comida de traça Essa roupa velha Fica cheio de bicho aí, ó Cê não arruma esses trens? Tô mexendo X, 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 Mareca Os caras tão brigando aqui Conseguindo roubar o banho Dinheiro dos outros, rapaz Vamos lá, vamos lá Contra o TG Caraca, mano TG, TG Cê tá aí, TG Ladrão, ladrão Que gritaria as daí, doidão Mano, não quebra pau aqui, velho É o cara aqui brigando Teve um sexo Um cara que veio brigar Com o dono da loja aqui É Aí, Mareca Vamos escolher umas coisas aqui, ó Aí nós já leva lá, mano Que eu tô doido pra trocar essa roupa Olha essa roupa, cara Não dá mais não, cara Olha isso, olha isso, Mareca Tá ridículo, tá ridículo mesmo, Zeca Olha isso aqui, ó Olha esse sapato Tá ruim, tá ruim, tá ruim Mas e esse tênizinho aqui Cê vai ver com Ai, fecha o braço aí, mano Estilão aí, velho Fecha o braço Ô, ô, meu amigo Que confusão com essa aí, rapaz Que aconteceu aí, cara? Ele cara lá Ele é doido na cabeça Mas, ó Eu vi que ele tinha um jeitinho de mulher Aquele cara lá, rapaz É, você viu que eu me evitou Ai, minha roupa Ai, minha roupa É, verdade, é verdade Ah, minha roupa Ele falou minha roupa Aí, Mareca Vamos escolher umas jaquetas dessa aqui Ó, bonitona Cara, se for questão de jaqueta Eu acho bom tu não comprar Nenhuma jaqueta, não Espera uns dois dias aí, entendeu? E aí, quem sabe Sei lá Espera Não compra jaqueta Vamos comprar umas calçadinhas então Aqui É, compra umas calçadinhas aí Compra uma brusinha Caraca, senhor Deu Aí, Mareca Vem que pagar, pô Aí, eu vou fazer a promoção Fica tranquilo Eu sempre estou trazendo promoções pra você Mas aí, fica quanto? Fica quanto? Espera Deu tudo aqui por 200 reais Opa Sai por 50 Caraca Aquele desconto, aquele desconto, né? Caraca Aquele desconto chave, maroto 150 reais E aí, ô, ô, meu amigo Vou ter vindo os convites da festa Ah, pá, tu vende os convites de todas as festas possíveis e inimagináveis da cidade, né, cara? A festa do ano novo que você foi, foi eu que vendi É, eu tô ligado Aí, ó Qual o teu nome mesmo aí, ô, seu vendedor? Meu, é o cara de rato Cara de rato Cara de rato, é, ó Meu nome é Juvenil Eu percebi que isso é um apelido, entendeu? Ah, tá Aí, ó, se eu te falo Tu tem algum parente chamado Rizadinha? Alguma coisa do tipo, velho? Tem Rizadinha, a orelha, a bochecha, né? Ixi, o cara... Bora aí, cara de rato Vamos embora, vamos embora Caraca, moleque 50, de 200 foi pra 50 Ixi, vambora Vambora, vambora, vambora De 50 foi pra... De 200 foi pra 50 Rapaz, eu vim aqui na loja de tatuagem Saiu um cara pelado da loja Como assim, um cara pelado? Pois é Ele não tava pelado, ô, Zeca Ele era o Eunuco O nome disso chama Eunuco É quando a pessoa tem problema E tem as partes cortadas, entendeu? E o cara... Oxe, eu não tô dizendo nada Tô ficando aí com nojo Vamos, vamos, vamos É, não Aí a gente tava lá na loja de roupa, bicho Chegou um... Um cara lá, todo feminista lá, cara Não, tô ficando aí com nojo Vamos sair Cara, feminista Todo cara... Feminista, o cara diz que tá com nojo O cara todo, todo, todo menininha lá Chegou e falou Ah, essas roupazinhas Nenê, nenê, nenê Fez mó confusão E começou a bater no cara da loja, velho Quebra pau, quebra pau É Batendo quem no cara de rato? É, no cara de rato Caramba, mano Cara, cuzão, mano Se eu tivesse lá Ia dar porrada no malu Caraca, mano O cara de rato O cara de rato Com firmeza Você tá doido Ele deu desconto massa Pro Zé Sempre, pô Ele deu uma calça pra mim No ano novo Que brilha Ele deu pra mim pros olhos Sério? Aquela calça ali Realmente só de graça Porque ele ia muito prato Mas ninguém ia comprar aquele ali Pô, calça que brilha Tá doido Eu ia comprar Ô, Moreca A gente vai ter que ir Tô vendo aqui o horário Ixi, beleza A conta ia dar 50 Mas ele deixou por 200 Demórdia Olha a hora aqui, ó Já são Uma hora da tarde, bicho E o O mecânico tá chegando lá em casa Que eu falei pra ele assim É, você passa lá pra buscar o golzinho Que talvez eu vá vender Moreca, não sei não Eu não entendi o que o Moreca disse Ia sair por 50 E saiu por 200 Como assim? Não, saiu de 200 Foi pra 50 O cara fez o desconto Ah, saquei, saquei Sacou? Uma hora que eu tenho cada amigo Rapaz, que eu vou te contar É, os caras tudo Aí, ô, Zé Deixa eu te falar O cara O cara tá lá na casa esperando nós já, mano? Será? Sim, sim, sim O cara Provavelmente deve estar Que eu falei pra ele Uma hora Eu achava bom Tu não vender esse teu carro não, velho Tu tá precisando vender Você tem que trocar com o que? Bicho, eu não sei Eu preciso de um carro desse aí De vocês, velho Olha isso aí Todo mundo tem um carro bonzão aí E eu não tenho É, mano Essa questão de É, questão de Mano, com o tempo tu vai conseguir Sim, claro Mas o que acontece Eu tava primeiro querendo Arrumar o carro, sabe? Assim, deixar ele no esquema Pra não falhar mais Como falha na rua E aí, depois eu vendo ele Porque não adianta eu vender ele Estragado, cara Vai valer metade do preço As corridas que a gente faz Tu não vai poder fazer, entendeu? Porque os carros são completamente diferentes Com a desse teu aí, entendeu? Sim, eu tô ligado Eu tô ligado Mas, mano Não te preocupar não, velho Bom, a gente já tá chegando aqui Fica tranquilo, mano Fica tranquilo Tenta ficar aí se eu faço você, mano Tenta agitar esse carro aí Tenta agitar esse carro aí, entendeu? Tenta agitar Melhora um pouquinho Que a gente vai botar pra fazer umas corridas E quem sabe até ganhar carro diferente Deixa eu ver Vou deixar aqui, ó Carro aqui já Aí Nossa Bicho Eu vou entrar lá, ô, Mareca Se o cara Se o cara do Do carro chegar aí Você me chama aí, beleza? Deixa eu comprar lá Pode deixar Ixi, quem é esse cara aí? Oi Deixa eu entrar aqui Colocar as compras aqui, ó No quarto aqui do Mareca já Vou deixar tudo aqui dentro desse armário aqui Beleza, aguardei Se tem alguém aqui Ixi Tem um cara que foi lá pra trás Eu não sei nem quem é Logo saí Olha o Mareca E aí, Mareca? E aí, beleza? Tem uma mecânica aí, ó É, assim Tudo bem? É, então, vai conversando comigo aqui, cara, ó Então, ô, senhor Então, é aquele carro ali, ó Que o senhor pode pegar ali, ó Aquele Gol Aquele Gol Isso, exatamente É o Gol ali, ó Tá? Isso O senhor não trouxe o Guincho, não? É, teve um probleminha aí com a empresa do Guincho Não pode Não pode trazer o Guincho, não Ah, entendi Então, pode pegar ele lá Eu vou abrir ali o portão pro senhor Deixa que eu segurar Oi, 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 Maureca Esse filho, o senhor não vai trocar essa roupa, não? Rapaz, ele tá Ele comprou umas roupinhas aí Mas depois ele vai trocar, mano Deixa eu só abrir o portão ali pro carinha ali Caraca, que carro é esse, mano? O carro do tempo da minha avó? É o carro dele aí Aí, ó Eita, pode ir Boa, valeu, valeu, valeu Depois eu ligo lá na oficina, hein? Ué, o que que você fez com o seu carro? O que que eu fiz? Eu tive que mandar ele pro concerto, cara Ah, tá Tive que mandar ele pro concerto, porque Ah, fazer o quê? Toma, né, cara Acho que as roupas que a gente comprou vai ser GG, mano Você comprou as roupas tudo já? Comprei tudo, né? Tu comprou tudo GG que tu falou? Não, vai ser tudo GG, pô Tudo maravilhoso Peraí, por que que você tá com essa camisa do Ovaí? É aquilo que eu te disse Ei, ei, ei Eita Vem aqui Peraí, rapidinho Vai lá, valeu Fala aí, senhor Fala aí, fala aí Ixi, tá com o guincho? Eu consegui pegar o guincho O guincho já tava subindo aqui Ah, tá Eu vou levar seu carro lá, tá bom? Tá bom, brigadão, viu? Obrigadão Olha o golzinho indo embora Nossa Vambora É o jeito, né? Ixi, o cara saiu lá de baixo Então, moreca Vou lá ver se troca essa roupa Deixa eu só explicar pro RD Então, RD O que aconteceu? Eu vim e meu pai Ele me mandou lá pra casa da minha avó Há 10 anos atrás, né? Aham Aí ele falou assim Ó, garoto Você vai aprender como que é ter uma vida humilde Ele te abandonou quantos anos? Não, então Meu pai não me abandonou não, cara É... Ele só me mandou pra casa do meu avô Só Ou ele existe, né? Abandonar, não? Não Não, ele me mandou de castigo Porque Eu me achava muito na escolinha Porque ele tem a condição boa, sabe? Aí eu me achava muito Aquele elígio pegou uma, moreca Mas eu acho que tem duas ali Cheguei, cheguei É Zeca seu nome, né? É, pegou o quê? Pegou o quê? Vai lá, vai lá onde ele Vai lá onde ele que tu vai ver Vai lá onde ele que ele vai ver Eu vou ajeitar aqui o negócio do meu carro aqui rapidinho, beleza? Beleza, beleza Depois dá uma lavada no meu lá, moreca Você for lavar o seu? Pode deixar, pode deixar Ixi Mas aí, o quê que a gente vai pegar, pô? O quê que a gente vai pegar aí, RD? Cheguei, 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 mano Caraca, mano Já vai tirando essa blusa do Bahia aí, beleza? Essa blusa aqui? É, não vai pensando besteira não, pô Vou te pegar outra blusa aqui Calma aí Pera aí, vou ficar esperando aqui fora, então Não, pode entrar aí, pô Pode entrar no carro aqui Com licença, deixa eu entrar aqui Cadê? Aqui, mano, ó Tá aqui Vai, toma Veste aí, dois Veste aí, vou veste aí Caraca, sua jaqueta aqui é confortável Agora sim, moleque doido Tá boa? Agora sim, velho Vamos lá no espelho, vamos lá no espelho Toma o celular aí, dá uma olhada no celular aí, velho No celular, deixa eu ver Dá uma olhada aí Caraca Agora sim, mano Agora sim, mano Mano do céu Que jaqueta top, mano Agora tu tá dentro da gangue direitinho Que bonitão, mano Mas aí, 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 aí Agora sim, vamos saindo do meu quarto aí, beleza? Ah, tá, tá bom Foi mal, desculpa Nossa, muito obrigado, RD Muito obrigado Não esquece disso, mano Não esquece disso não, mano Tamo junto, velho Bom, é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Mano, conseguimos hoje a jaqueta da gangue Espero que vocês tenham gostado Não esquece, mano De deixar o like aí embaixo Porque senão o vídeo não vai ser recomendado Também não esquece de se inscrever no canal Nessa bolinha que tá aparecendo aqui do lado E passar nos dois últimos vídeos aí Que saíram aí no canal, beleza? Saiu esse último vídeo aí Que tá na sua direita E embaixo dele Tem um vídeo recomendado aí pra vocês, beleza? Não esquece de assistir Porque se tá recomendado É porque é muito bom E o último vídeo também é muito top, beleza? Então é isso aí Um forte abraço Valeu, falou Fui!